Vamos lá, boa parte ali, boa parte, tamo junto, tamo junto e misturado, eu sei disso, não deu de doido não, vamos lá, fala de coisa boa, fala de promoção, Blackfiado, gente, o mês inteiro praticamente, a gente anunciando aqui as ofertas de Blackfiado, se você não aproveitou ainda, oportunidade única, única, o que os outros vão divulgar que vai vender barata, que já tá vendendo barata, eu sou modesto, eu sou modesto, pra você não tá pegando fila, enfim, já aproveita tudo logo. Ferro de passar, vamos começar pra você não andar amassado, tá pra você não andar amassado, certo, ferrinho de passar da Mundial, e ela é Black, ele é Black, ferrinho de passar da Mundial, tá na promoção hoje, coloque o pezinho na tela, coloque o pezinho na tela, 49,90, entendeu aí, né? Ferro de passar tem Mundial e o Palmeiras não tem, ó, 49,90, tá? Forno micro-ondas, 21 litros, Ei, aqui é lindo, delicado, é, Panasonic, Delicado, sim, Deixa eu esquentar aquela comidinha, Ó, agora diga o preço, tu, Coloca, coloca o preço na tela, vai, Hoje, 499, 499, Da Panasonic, viu? Ventilador, esse é o Turbo, Eu tenho um desse, igualzinho a esse em casa aqui, Dá, dá, É esse aqui, É esse aqui, É bom no N, É bom demais, meu amigo, Potente, né? Ó, e se tivesse espaço dentro de casa, o meu menino solta a pipa dentro de casa que vai vendo, Eu digo, menino, bota no 3 aí, no mais devagar, Esse aqui é o Turbo, tá? Coloca na telinha o precinho, Menor preço, Black fiado, 179 reais à vista, Agora vamos mostrar as delícias aqui, Dois modelos aqui pra você aproveitar, Esse primeiro, Mostra aqui, Por gentileza, Tá? Esse é o A, Esse é o A02, A02, Coloca na telinha o precinho, Pela gigante, 699, 699, Aí tem o A12 também, A12, Esse tem 4 câmeras, 4 câmeras traseiras, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Uma câmera pra cada um, Menor preço também, Coloca na telinha o precinho, Hoje, Hoje, 999 em 10 vezes sem juros, 10 de 99,90, Agora me diga onde é que compra, Todo canto tem, Toda loja, No site, E também no nosso WhatsApp, Que é o 3222, 5 mil, Você pode falar com a gente e aproveitar, E hoje, Tá? 7 horas da noite, A nossa live, 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 Live a hoje, Deixa o que não é, Arroba Armazém PB, 7 da noite, No Instagram do Armazém Paraíba, No Instagram, Iremos lançar mais promoções, E convidar o pessoal, Eles montam estrutura lá, Que parece que é Gustavo Lima, Que recantar lá, Pra terminar com chave de ouro, Marinho, Beijo, Por favor, Uma vez Flamengo, Sempre Flamengo, Eita, Praguinha, Olha, Flamengo, Sempre eu hei de ser, Para não ser, Feitoch,